Olá, eu sou a Karina da Nutrição em Foco e hoje eu trouxe quatro dicas de plataformas com cursos 100% EAD e 100% gratuitos com certificado para que você melhore seus conhecimentos para as provas de residência e nutrição e também consiga pontos extras na análise curricular. Vamos nessa? E a primeira página que nós vamos conhecer é a UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, que oferece vários cursos para profissionais da saúde e outros interessados. Então, após um cadastro e login, vocês vêm aqui em cursos, plataforma Aroca, esperem a página carregar e aí vão aparecer vários cursos de diversos temas e muitos deles são interessantes. Mas se vocês quiserem buscar temas específicos na área de alimentação, vocês podem vir aqui na busca por alimentação e aí eles vão selecionar cinco cursos abordagem de sobrepeso e obesidade na atenção primária, amamenta e alimenta Brasil, promoção da alimentação adequada e saudável, promoção do ganho de peso adequado na gestação e reconhecendo sobrepeso e obesidade no contexto da atenção primária. Todos os cursos são lecionados por universidades federais, tem cargo horário de 30 horas e, após conclusão, você recebe o certificado que pode comprovar horas no seu currículo para a prova de residência. Pessoal, a segunda plataforma é a AvaSUS, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, que tem cursos voltados para os profissionais de saúde e até usuários. Qualquer pessoa interessada pode acessar a plataforma. Aqui tem cursos para diversas áreas, então se vocês clicarem aqui no menu cursos e depois irem na palavra-chave nutrição, vamos apertar aqui o enter, vão aparecer muitos cursos, mas muitos cursos mesmo voltados para a de nutrição e que servem tanto para aprimorar o seu conhecimento técnico e também contam pontos para a prova de títulos dentro do processo adestivo da residência. Então, alguns exemplos aqui para vocês. Nutrição na adolescência, Alzheimer e nutrição, alimentação infantil, nutrição em úlceras por pressão, reacenias e combate ao tabagismo, tem hipertireoidismo. Gente, são muitos temas interessantes e que valem muito para que vocês estudem para as provas de residência. A terceira plataforma é a Avante, da Nestlé, que disponibiliza conteúdo exclusivo para profissionais e estudantes da área da saúde de várias formações e muitos desses cursos são voltados para a área de nutrição. Todos os cursos são gratuitos, 100% EAD, com certificado e algum deles ainda não contam pontos para as provas de títulos de algumas sociedades. Então, se vocês irem aqui na lupa e procurarem pelo termo nutrição, nós teremos uma seleção dos cursos da área de nutrição divididos por área de atuação. Deixa eu só carregar aqui um pouquinho, a gente já consegue ver essas opções. E tudo isso, pessoal, após cadastro, login e senha, vocês conseguem ter acesso total à plataforma. Então, nós temos aqui nutrição esportiva, oncologia, nutrição em beleza, terapia nutricional, vamos descer um pouquinho mais, microbiota intestinal, que é um tema super atual, diabetes, oncologia, pediatria, são várias as opções para atualização e também para turbinar o seu currículo. E a quarta plataforma é da Fresenius, que traz um curso EAD, seto dieta, tratamento conservador no paciente renal crônico. Esse curso é feito em parceria com a Sociedade Brasileira de Nutrição para Interal e Interal, a Braspen, é dividido em cinco módulos com profissionais renomados na área e tem duração total de cinco horas, com um certificado que vale dois pontos para a prova de título da Sociedade Brasileira de Nutrição para Interal e Interal. Todos esses cursos não são patrocinados, nós trouxemos realmente com o intuito de trazer conhecimento e proporcionar certificados que valham pontos na prova de títulos dentro do processo seletivo de residência. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem o seu curtir, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nada e aí nós traremos também mais conteúdos desse tipo. Deixem aqui nos comentários tudo que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até a próxima!